Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Eu sou o Bagunceiro Gamer, estou aqui no canal do Rei Arthur e hoje estou aqui passeando num parque. Um parque meio estranho. É, realmente. Vou voltar no mapa... Fazenda. A fazenda eu acho que é legal, né? Deve ter bastante lugar pra visitar. Muito tranquilo. Acredito que não vai ter muitos problemas nesse jogo de hoje. Aham, sim. Acho que vai ser uma delícia a vida aqui no parquinho e na fazenda. Uhul! Nossa, o que aconteceu? É escuro? Esconda-se antes que o palhaço chegue em 47 segundos. Você é uma vítima. Eu sou uma vítima? Mas eu não... Por que eu sou uma vítima? Cadê o palhaço? O palhaço vai chegar, a bagunça, foge! Cadê a galera? Nossa, e agora? E agora? Agora eu não sei o que fazer. Galera, vai deixando aquele like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho e o palhaço maluco vai pegar a gente. Vamos tentar fugir. Preciso achar um esconderijo aqui muito rápido. Eu achei que era só um dia na fazenda e já vi que vai da zebra. Vou procurar um esconderijo. Entrei na casa, entrei na casa. Vamos pra casa. Talvez o palhaço não venha aqui. É, tá bom. Talvez aqui eu esteja tranquilo. Será que se eu ficar parado assim ele acha que eu sou uma estátua? Acho que não, né? Cadê o palhaço? Eu não tô vendo. Tem um palhaço à solta. Ai! Olha aí uma menina ali. Não sei cadê o palhaço. Vou sair dessa casa. Opa! É ele? É o palhaço? Irineu, você não sabe nem eu. Acho que não, né? Pulando ali no escuro. Outro ali. Como que ela subiu naquela árvore? Oh, deixou subir aí também. Como você subiu? Cadê o palhaço? Tô perdido, me ajudem. Olha aquilo lá. Tá possuída. Como que ela subiu? Alguém me ajuda a subir aí também. Tô no chão aqui sozinho. Pode ser que o palhaço vai me pegar. Ninguém tá ajudando ninguém, hein? Cada um por si aqui eu já vi. Mas eu não vi o palhaço ainda. Tá meio tranquilo. Ah, e por que eu fui falar? Olha ele lá. O palhaço tá ali. Foi embora. Eu não sei onde ele tá. Oi! Que isso? Só um negócio aqui. Cadê o palhaço? Nossa, e agora? E agora? Vou ficar aqui? Não vou sair daqui, não. Se eu pudesse mais ir lá pro cantinho. Mas não pode, ó. O jogo não deixa eu passar. Tô morrendo de medo. Galera, deixa o like, hein? Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Ai, o bicho feio. Não vem pra cá, não. Vai embora, vai embora. Cadê ele? Eu não tô vendo. Eu não posso ficar olhando. Sei, 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 sei. Será que ele me viu? É claro. Será que ele me viu? Não, não, não. Espera. Espera. Você não é o palhaço carequinha do circo? Menina, pega a menina. Pega a menina. A menina aí entra na casa. Por que você foi na menina? Pega essa daí. Corre. Vai na menina. Vai na menina. Ele tá vindo só em mim. Vai na menina ali, ó. Nossa, a menina aqui. Eu falei pra ele. Por que ele só veio em mim, hein? Não valeu essa rodada, galera. Daqui a pouco eu volto. Fui roubado. Tô aqui dando uma volta no parque. Enquanto não começa a próxima rodada. Eu achei esse canhão. Será que ele faz alguma coisa? Deixa eu ver. E ele faz. Voltei, galera. E aí? Tudo bem com vocês aqui? Estamos esperando o jogo começar. Nada ainda do jogo começar. O palhaço não pegou todo mundo. O jogo foi reiniciado. E agora, galera, eu posso ser o palhaço malvadão. Vou continuar dando uma volta aqui. Falta um minuto. Vou conhecer o parque. Vamos ver o que tem nesse parquinho. Além de palhaços assustadores. Olha aqui. Eu não vou comprar um bilhete seu nunca. Bicho feio. Vamos ver o que temos aqui. Não. Vamos dar uma olhada aqui. No parquinho. Bem legalzinho. Bem assustador. Onde eu tô indo? Acho que ali é um carrossel, hein? Olha. Quem vai andar num carrossel? Esses cavalos aqui malucos. Eu não ando com esses cavalos aqui. Vou vazar daqui. Queria estar na roda gigante, mas é muito longe. Não tem como chegar lá, eu acho. Não por aqui por onde eu estou. Talvez por algum outro lugar. Menino, o palhaço vai te pegar. Sai daí. Não é pra subir na lona do circo. Sai daí, menina doida. Nossa. Quer ver o palhaço aparecer? Vou parar e vou vir também, né? Como que eu chego na roda gigante, hein? Irineu. Você não sabe nem eu. Cavernas, cavernas. Vou na casa. Vou na casa. Voltei na casa. Olha aqui. Que isso? Que isso? Coisa estranha. Um sol e uma lua, parece. Queria chegar na roda gigante. Como que eu faço? Galera, cheguei. Opa. Espalhando os players. Escondam-se. É uma caverna. Não foi na casa. Eu sou uma vítima. Lógico que eu sou uma vítima. Eu sou sempre uma vítima. E agora? Pra onde eu vou? Não posso deixar o palhaço me pegar pela segunda vez. Cadê o parceiro? Olha. Tem coisas secretas. E aqui não é mais secreto. Pra onde eu vou aqui? Não posso ficar aqui, parado. Ah, eu preciso sair daqui. 20 segundos pro palhaço aparecer. Ah, você tá aqui, né, parceiro? Achei que tinha sumido. Pra onde eu vou, galera? Me ajuda. Socorro, Scooby. São muitos túneis aqui. Eu não sei pra onde ir. Se tivesse uma escada pra subir em algum lugar. Olha. Só porque eu falei da escada aqui, achei uma. É mesmo, é? Vamos subir aqui. Subir mais, subir mais. Vamos subir. Aí! Que isso? Caraca, acho que o palhaço saiu do jogo. Assustei mais agora do que a hora que o palhaço me pegou. Susto! Caraca! Agora o meu coração deu uma travada aqui. Vamos lá. Vai começar mais uma rodada. Vai deixando aquele like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Nós estamos perto do dia das bruxas. Então aqui no jogo só vai ter jogos assustadores. E o seu like é muito importante pro canal. A inscrição. A inscrição. Deixa o like. Compartilha com a galera. Uhul! E vamos nessa, meus amigos. Não tenha medo do perigo. Esse palhacinho é muito feio. O voo é vazado aqui correndo. 10 segundos pra começar a votação e escolher o novo palhaço malvadão. E pode ser eu. Pode ser você que estiver aí no jogo. Pode ser qualquer um. É verdade. Votando no mapa. Vou estar na Casa Espectra. Não sei se é ela que vai vencer, mas eu votei nela. Eu tô achando que vai vencer o museu. Ali onde eu tava, ó. Eu queria ir na Roda Gigante. Não tem jeito mesmo. Ah, eu queria ir. Olha assim, ó. Você não consegue sair daí, né? Por aqui eu não consigo? Não. Aí, que isso? Que isso? É um museu? É um museu. Eu sou uma vítima. Hora de se mandar. Hora de se mandar. Ô, parceiro. Sai daí. Anda, moço. Fica parado aí, não. Que isso, cara? Eu não sei onde me esconder. Onde eu me escondo? Onde eu estou? Tem um palhação malvadão querendo me pegar. Ai, me saiu em córnea. Não tem nenhum lugar pra dar aquela... Ficar na moita. Preciso ficar na moita. Sou o Zé Moitinha. Olha aqui uma bruxa. Dia das bruxas. Tem uma bruxa aqui. Caldeirão da bruxa. Eu acho que eu tô no lugar errado, viu? Não era aqui que era pra mim estar, não. Vamos sair daqui correndo. Tô aqui no banheiro. Isso aqui parece uma biblioteca. Sei lá. Eu só tenho coisa maluca. Cadê esse palhaço agora, hein? Vou entrar aqui no meio desse computador aqui. Vou ficar escondido. Mais uma porta ali. Vambora, vambora, vambora. Não pode deixar o palhaço pegar. O que é isso? Sei lá. E onde é que eu vim parar aqui? Faltava dar de carga o palhaço. Eu acho que aqui é um bom lugar pra se esconder, não é verdade? Quer dizer, às vezes não. O lugar é grande, ó. Não dá pro palhaço achar todo mundo aqui. Vou me esconder. Vou ficar de boa por aqui. Eca! Que isso? Cadê o palhaço? Ah, é uma luz. Eu vi uma luz passar aqui. Vocês viram? Tem uma luz aqui. Será que o palhaço tá no andar de cima? Não sei. Esse aqui é um mapa, pelo menos é um mapa melhor, viu? Dá pra se esconder melhor. O palhaço não vai se dar bem aqui, não. Tem muitos locais pra se esconder. Eu acho que o palhaço se deu mal nesse mapa. Ainda bem que não fui eu. Para de subir na porta, maluco. Tá doido? E agora? Eu não sei. O que eu faço? Vou pra cima. Mas se eu for pra cima, eu não tenho nada. Esse mapa é um mapa que você tem apenas que se esconder do palhaço. Mais nada. Tô aqui perto da bruxa. Nada do nosso amigo palhacildo. Tá muito tranquilo. Especto patrono. Você é o Harry Potter agora? Fazendo mágica? Ah, é por aqui que ele vem, ó. É onde eu entrei. Se ele não aparecer, eu tô muito tranquilo. Têm dois minutos. Agora eu não sei se eu desço, se eu vou dar uma voltinha. Talvez eu dou de cara com o palhaço. Já voltei correndo. Hum, é mesmo! Aqui eu acho que eu não explorei pra esse lado. Deixa eu ver. Ó. Ai! O que é isso? De novo? Não entendi nada. O que aconteceu, será? Acho que o palhaço saiu de novo, hein? Os palhaços não são de nada. São uns fracotes. Tô aqui na votação. Agora a fazenda. Votar nesse Queens Harbor. Eu não sei o que é. Nunca joguei. Queria ser o palhaço pelo menos uma vez, hein? Poxa vida. Nunca eu. O mapa foi o Queens Harbor mesmo. Dois votos. Escolhendo o palhaço. E não sou eu. Lógico que não sou eu. Hora de se mandar daqui. Já achei uma escada. As escadas são boas que dá pra você subir. Precisa ficar avisando que eu sou a vítima. Eu já sei. Nunca que eu vou ser o palhaço. Corre! Foge, bagunça. Eu quero subir aqui. Ai, o palhaço vai me pegar. Socorro. Quero subir ali. Como é que eu subo ali? Meu nome é Ari. Eu não tô nem aí. Socorro. Deixa eu subir. Será que eu trepar aqui e não consigo? Vem cá, parceira. Deixa eu subir na sua cabeça. Não sobe? Peraí. Para quieta. Aí. Bandida. Fica quieta. Aí, o cabecinha júnior. Peraí. Peraí. Não vai. Acho que não vai lá. Não vai lá. Não adianta. Queria subir aqui. Eu vou ficar tranquilo. Longe desse palhaço do mal. Parem as lanternas. Ele tá vindo. Ai! Ele nasceu aqui. Ai! O palhaço nasceu ali. Eu vou vazar. Vou me esconder aqui nesses containers. Corre! Nossa! O palhaço tá ali. É muito azar ele nascer bem ali, hein? É verdade. O que eu faço? Ai! Tem um doido ali. Tá aqui atrás desse container. Olha ali o palhaço! Olha o palhaço! Mamãe! Não vem aqui não. Vai pra lá. Vai pra lá. Vai pras casas. Hum! Ele vai procurar pelos containers. E ele vai me achar. Nossa, galera. Torce por mim. Pelo menos uma. Quero vencer essa. Será que eu consigo pular ali? Plim! Aí, burro! Burro! Fica onde você tava, burro! Ai! Corre! Corre! Cadê o palhaço? Nossa, eu vou voltar aqui onde eu tava. Calma. Nem tudo está perdido. Pera. Ó! Ó! É o palhaço que tá vindo ali? Parceiro, corre daí! Sai daí! Não, não é o palhaço. O palhaço sumiu. Cadê o palhaço? Ele tava aqui agora mesmo. Quase que eu consegui subir ali. Vou tentar de novo. Não tô vendo o palhaço. Deixa eu ver. Isso aqui é pra subir mesmo, né? Talvez não seja. Deixa eu ver. Ah, é sim. Então é só correr e pular ali. Vou tentar mais uma vez. Ah! Vou tentar sim. Olha lá quem tá chegando. Não. Vai pra lá. Vai pra lá. Ai! Sai, 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 sai. Corre! Cadê? Será que... Certeza que ele vai vir atrás de mim. Sou largo? Sou azarado? É mesmo, ué. Olha lá o palhaço. Fica bem de boa aqui. Sai daqui, palhaço. Não, parceiro. Sai daqui. Ah, meu Deus. Olha lá que você viu. O bicho aqui. Nossa, nossa, nossa. Ah, não vai dar de novo. Cadê o bicho? Ai, tá aqui. Nossa, 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 nossa. Escondi de novo. Ai, que ele me vê. Corre. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vamos dar a volta. Vambora, vambora. Vambora. Aí, garotinho. Tranquilo. Cadê o parceirinho? Não sei onde tá o palhaço, hein. Oh! Ah, não. É a menina. Beleza. Acho que eu escapei de novo. Tô muito assustado. Eu queria subir ali naquele container, mas não vai dar. E vim correndo e pular. Vou tentar mais uma vez. Que burro. Dá zero pra ele. Ah! Droga. E agora? Como é que eu volto? Ai? Me espera aí, galera. Não vai embora, não. Espera eu. Tô chegando. Espera. Todo mundo foi embora. Fiquei sozinho aqui. Ardes. Seu palhação. Tô chegando. Não tô vendo o palhaço. Parece que faltam 55 segundos. Tá muito tranquilo. Esse palhaço não foi de nada, hein. Eu não vi ele pegando ninguém aqui. Vou tentar me arriscar um pouco mais aqui. Sair desse lugar. Tá muito escuro. Não dá pra ver nada. Cheio de container. Tô capaz que eu vou dar de cara com o palhaço. Fica vendo. Meu Deus. Meu Deus. Não está... Ai! Tá ali. Falei? Por que eu não fiquei lá onde eu estava? Ai, 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 ai. Não, 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 não. Espera. Ai! Sai daqui. Corre. Cadê o palhaço? Escapuliu? Fugi de novo. Uhul! Galera, vai deixando o like, hein. Se inscreve aí no canal e se inscreve aí no canal, ativa o sininho. Vamos nessa, vamos nessa. Tô morrendo de medo, mas tô aqui. Acabou. Venci. Palhaço se deu mal. Tomei muito susto. Tomei muito susto. Tomei muito susto, mas sobrevivi. Última rodada agora. Tomara que eu seja o palhaço. Se eu não for o palhaço, tudo bem, porque eu nunca consigo ser nada mesmo. Vou votar aqui na neve, ó. Vamos votar na neve? Quem sabe a neve é boa. Dá pra esconder no meio da neve. Talvez o palhaço não veja. E agora? Qual que é? Eu acho que deu a neve, hein. Acho que deu a neve. Vamos nessa. Vamos nessa, galera. Eu sou o palhaço! Na última rodada. Uhul! Se preparem. O bicho vai pegar. Ih! O bicho vai pegar. Agora o bicho vai pegar. Não esquece de deixar o like aí. Se inscrever no canal. Ativar o sininho, hein. Uhul, galera. Eu sou o palhação. Agora o bicho vai pegar. Vai bagunçar. Vai, garoto! Eu acho que os players já estão se escondendo. Tô aqui muito tranquilo. Procurando a galera. Esperando chegar a minha hora de... Sair pra pregar vocês! Nossa! E aí? Vocês estão chegando agora? Vai demorar um pouquinho, hein, parceiro? Vai demorar um pouco. Porque o bagunça vai agir agora. Vai ser o palhaço do mal. Tô indo, tô indo. Libera, libera, libera. Cheguei! Olha aqui. Eu cheguei num trenó de Natal, mas é dia das bruxas. Sabia, não? Não tem problema. Ah, o ataque bagunça! Cadê, cadê, cadê? Aqui dentro dessa casa tem alguém? Uá! Aqui não tem ninguém. Vamos lá. Nossa, é muito grande esse mapa, hein. Eu acabei votando nele porque eu não sabia que eu ia ser o palhaço. O que é isso? Tem uma passagem secreta. Pode ter algum malandro aqui. Cadê? Hum, se tiver já era. Aqui! Peguei! Peguei aqui a outra. Dois. Ah! E você? Você é do jogo? Você tá se escondendo? Faltam sete players ainda. Tem mais aqui pra baixo. Nossa, o mapa é gigante. Tá todo mundo aqui. O safadinho! Toma! Cadê, 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 cadê? Foge não! Arde! Tô chegando, galerinha! Nossa, o mapa é gigante, mas eu pego. Eu pego vocês. Olha onde sai, sai aqui no iglu. Oi, parceiro. Tudo bem, amigo? E aí, como é que tá? Ou? Foge não! Faltam cinco players, galera. Vamos lá. Vamos tentar pegar todo mundo. Eu sou muito mal! O maluco é brabo. Vai deixar no like aí. Inscreve no canal. E vamos pegar essa molecada. Uhul! Até que enfim dei sorte uma vez na vida. Peguei aqui uns malandros num esconderijo muito escondedor. Ficou muito escondido, mas eu consegui encontrar a galerinha. Onde tem mais, hein? Onde tem mais gente? É duro demais. O mapa é gigantesco. Aqui nessa fogueira. Aqui será que é onde eu entrei aquela hora? Que tinha uma entrada secreta? Não sei. Não sei. Realmente, eu não sei. Vamos lá. Vamos procurar. É muito grande o mapa, hein? Não vai ser fácil. Faltam cinco, parece? Aqui! Oi, amigo! Tudo bem com você, parceiro? Vem cá falar comigo. Você não vai no circo ver o palhaço? Tô aqui! Uá! Ah, vai ficar correndo assim? Oh! Fujão! Cadê? Você não vai escapar, não. O bagunça é do malvado. Você é o bichão mesmo, hein? Faltam... Não acabei... Acabei não vendo. Faltam quatro. Quatro players. Eles podem estar aqui na floresta. Escondido nos cantinhos. Mas eu vou achar. Eu vou achar. Eu vou achar. Não é possível que eu não ache. Só faltam quatro. Hum! Tem mais um esconderijo pra cá, hein? Certeza que tem algum malandrinho aqui. Deixa eu ver. Não achei ninguém aqui. Nossa! Cadê essa molecada? Só falta quatro! Cinquenta segundos apenas. Acho que não vai dar, hein? Tem muito... Olha aqui. Eu não sei se é o mesmo lugar que eu tava, se é outro. Vamos descer aqui. Eu acho que eu não sei. Não sei se é o mesmo lugar. O mapa é muito grande. Eu acabei votando lá e... Acabei sendo palhaço. Perfeito! 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 Mas tá bom. Sobrar um pouquinho tem que sobrar, né? Nem todos vão vencer. Tem um malandrinho, um malandrinho, um malandrinho aqui. Um malandrinho aqui. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Vou pegar. Vai faltar só três. Onde ele foi? Só dá um pulão aqui pra mim ver onde ele tá. Cadê? Não é possível que some desse jeito. Entrou em outro? Ah, tem aqui dentro. Eu não sabia. Eles podem estar em qualquer lugar aqui dentro. Deixa eu ver. Aqui! Achei! 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 Sai, sai, sai! Tá aqui, tá aqui, ó. Ah! Ih! Ah! Acabou o tempo! Que droga! Eu ia pegar ele! Galera, esse foi o jogo do palhaço assustador aqui no mundo do Roblox. Quem gostou, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e eu tô vazando! Tchau! 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 Obrigado.